Bem-vindos ao Alberg! Eu sou o Ed, esse é o Alberg Nerd e hoje vamos falar de What If! Primeiro quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem, ativem o sino das notificações para não perder nenhuma atualização, e claro, curtir e compartilhar esse vídeo. Finalmente estreou na Disney Plus o What If! Primeira obra animada da Marvel Studios, que promete revisitar grandes momentos dos filmes. Só que nós vamos testemunhar versões alternativas desses momentos, explorando o recém-revelado Multiverso Marvel. O What If! é uma das HQs mais clássicas do Universo Marvel, que trazia o Atu, o Vigia, mostrando realidades alternativas, onde as coisas tinham acontecido de forma ligeiramente diferente. Então vimos o que aconteceria se Gwen Stacy não tivesse morrido, ou se os novos X-Men tivessem todos morridos em Cracoa, na sua primeira missão. E até mesmo se Tio Ben tivesse ficado vivo e quem morresse fosse a Tia May, ou Peter Parker dominado pelo simbionte alienígena. Histórias, no mínimo, curiosas, afinal, traziam outras possibilidades dos eventos originais, que poderiam ser mais felizes ou mais infelizes, dependendo do rumo que as coisas tomavam. Então quando anunciaram essa animação, fiquei empolgado em ver esse tipo de história, explorando eventos alternativos, dessa vez, do Universo Cinematográfico. E no primeiro episódio temos uma versão alternativa da origem do Capitão América. Em vez de Steve Rogers tornar-se um super soldado, quem toma o soro é Peggy Carter. Gostei desse episódio, explora bem as diferenças entre as duas realidades, e possui referências pontuais e divertidas. A animação está bem feita, fluida, e nesse formato temos boas cenas de ação, já que a liberdade numa animação é maior. Além de ter feito uma boa adaptação do rosto dos personagens, que, vale dizer, traz como intérprete nas vozes originais a maioria do elenco dos filmes. O Orif será semanal e, a princípio, trará uma história diferente por episódio. E nessa mesma pegada, explorando pequenas ou grandes diferenças e as consequências disso, numa realidade diferente. E Peggy, como Capitã Carter, é um excelente personagem, uma baita protagonista, e que até me lembrou da saudosa série Agente Carter, já que trabalha uns temas parecidos, como o machismo e a luta feminina por espaço. Se o Steve Rogers não foi levado à série originalmente, sendo tratado apenas como entretenimento, Peggy nem isso, foi totalmente deixado de lado e precisou lutar mais para ter o seu espaço. As ações mais assertivas da Capitã Carter acabam contribuindo para acentuar as diferenças entre as duas realidades, essa e o MCU original. Mas isso eu vou tratar agora na parte com spoilers. Para começar, temos um pequeno erro de roteiro. O Vigia, interpretado originalmente por Jeffrey White, diz que a decisão que mudou essa realidade foi Peggy ter permanecido embaixo e não subido para a cabine. O Agente da Hydra, então, ataca e fere o Steve Rogers no processo, o que obriga a Peggy a tomar o seu lugar e tomar o soro, já que a experiência estava ameaçada de se perder, pois a aparelhagem estava danificada. No filme, a Peggy realmente sobe para a cabine, mas o ataque do Agente da Hydra ocorreu só depois que o Steve Rogers já estava transformado. E quando o ataque ocorre, todo mundo já estava embaixo e ele tinha explodido uma bomba que deixou na cabine. Então, na verdade, o que mudou essa realidade foi esse Agente atacar antes do Steve Rogers se transformar. E como eu disse, a Peggy é ainda mais deixada de lado do que o Steve e é obrigada a agir na clandestinidade junto com o Howard Stark, que fornece para ela o seu uniforme e o seu escudo. Ela, então, ataca os Agentes da Hydra e recupera o Tesseract antes do Caveira Vermelha fazer as experiências que dariam as suas armas poderosas. E em posse desse artefato, o Howard Stark começa a ter ideias e dá origem ao Esmagador Hydra, uma grande armadura energizada pelo Tesseract e que podemos entender que é um primeiro protótipo de armadura Homem de Ferro. E quem pilota o Esmagador Hydra é o Steve Rogers, que passa a ter uma espécie de parceria com a Capitã K. E aí tem um negócio divertido de imaginar que o Homem de Ferro original desse mundo foi o Steve Rogers e não o Tony Stark. Nesse ponto do episódio, temos alguns eventos semelhantes ao filme. Por exemplo, o resgate de Buck e o Comando Selvagem. Só que dessa vez vem a Capitã Carter salvá-los com o auxílio do Esmagador Hydra de Steve Rogers. E aquele momento do filme onde mostram várias cenas do Capitão liderando o Comando Selvagem contra a Hydra ocorre bem parecido aqui com uma cena idêntica. Só que a missão fatídica do trem, onde o Buck desaparece para ressurgir anos depois como soldado invernal, o desfecho é diferente. O Buck escape leso, fazendo só uma piadinha sobre ter o braço arrancado. Mas quem desaparece em ação é o Steve Rogers, quando o trem se revela uma armadilha e explode. Logo depois, revela que aquela armadura protegeu Steve Rogers e ele não morreu. Mas isso permitiu que o Caveira Vermelha recuperasse o Tesseract e usasse ele para abrir um portal e invocar para a Terra uma criatura cheia de tentáculos. Aqui é outro ponto um tanto estranho do episódio. Originalmente, o Caveira Vermelha usou a energia do Tesseract para fazer armas poderosíssimas e planejava explodir várias capitais do planeta usando bombardeios. Não se preocuparam em explicar a mudança da motivação dele nesse episódio. Ele simplesmente tem outro plano e pronto. Aqui acho que faltou um pouco de informação, de substância. Acho que o Caveira tinha que ter o mesmo plano do original e mostrar que, de repente, a perda do Tesseract antes fez ele mudar de ideia. Ter essa informação no episódio. A Capitã Carter, então, tem o seu embate decisivo com o Caveira Vermelha. O derrota e, para expulsar de vez aquela criatura cheia de tentáculos, que alguns acham que é o Shuma Gorá, um inimigo clássico do Doutor Estranho, ela entra empurrando ele com o espulho e desaparece dentro do portal. Ressurgindo, no presente, diante do Nick Fury e do Clint Barton. Numa cena bem semelhante ao surgimento do Loki, do primeiro Vingadores. Então temos, mais uma vez, o casal Peggy e Steve separados. Só que, dessa vez, ela é a desaparecida. Sumiu numa espécie de fenda temporal, em vez de ser congelada. Gostei desse primeiro episódio. Uma ótima protagonista. Exploraram bem o momento-chave do filme do Capitão, só que sob outra ótica, além de excelentes cenas de ação. Só acho que quem escreveu pecou um pouco em captar qual foi o momento exato de divergência entre realidades, além da motivação do vilão. Ansiosos para conhecer as outras realidades e ver novas versões de velhos conhecidos. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Não se esqueçam das redes sociais, aobex72, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Sigam e curtam a gente lá. Nos vemos no próximo vídeo e que a força esteja com vocês.